O Centro do Idoso do Instituto Maurício Guellen ficou pequeno para tantos atletas que vieram de diversas cidades da região para participarem desta primeira edição do Jogo 60 Mais Terceira Idade Ativa. O evento foi realizado pela Prefeitura de Maringá em parceria com a Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Comunitários, Secretaria de Estado do Esporte do Paraná, Paraná Esporte e Prefeitura de Paranavaí. O evento contou com a participação de 21 cidades da região. Segundo a organização, mais de 400 atletas disputaram os jogos em 8 modalidades diferentes. Além das disputas, os atletas puderam interagir, trocar experiências e se divertir em uma tarde para lá de especial. O Sr. Antônio veio competir e representou a cidade de Paranavaí. Nem mesmo os problemas de saúde que ele já teve tirou o foco dele da competição. E olha que ele mandou super bem no basquete, viu? Eu tenho 3 safena, 1 mamária e 1 transplante de medula hóstia. E está em toda essa atividade aí? Toda, toda, toda. É importante praticar o exercício, né? É importante praticar. Sim, é importante. Porque quando eu comecei nesse 60 a mais, eu tinha 10 quilos a mais. Hoje eu estou 10 quilos mais leve e estou bem, graças a Deus. Com todo o problema que eu tive o mieloma múltiplo, né? Eu ainda estou bem. É bom para a saúde e é bom para a mente também, que distrai, né? A mente é o principal, porque o problema do idoso é a mente, né? Porque a mente fica muito abalada. E o senhor disputou o basquete ali e ganhou? Ganhei, ganhei, graças a Deus. Deus está do meu lado. Parecia que já praticava o esporte há 10 anos? Não, a primeira vez que eu vi a bola foi uma semana antes. E já deu sorte? Dei sorte, dei sorte. Eu falava mais sorte que jogo, viu? De acordo com Maurício Guellen, presidente do Instituto, o evento é uma oportunidade para que os idosos, além de praticarem uma atividade física por meio das competições, sejam incentivados a uma perspectiva de uma melhor qualidade de vida através do esporte. É verdade. Você vê o quanto é importante a gente oportunizar para as pessoas acima de 60 anos essa vontade de viver. E aqui, como a qualidade de vida é o principal objetivo do nosso instituto, isso acontece na data de hoje. Então, é uma felicidade enorme para a gente poder ver esses idosos, todos felizes aqui, curtindo dessas modalidades do qual nós estamos proporcionando na tarde de hoje. Isso mesmo, é a integração regional, né? A gente mostrando e aproveitando as políticas públicas que nós temos na região. E aqui é mais uma delas, né? A terceira idade em ação com esporte, lazer, recriação. Hoje, mais de 500 atletas, né? Dos 60 a mais, de mais de 22 municípios da nossa região. Não só da região de Maringá, mas com a região de Paranavaí. Então, hoje, juntamos aqui para fazer a primeira etapa. E isso veio, antes de mais nada, agradecer aqui ao Maurício Geller, por ser o nosso anfitrião aqui do instituto. E também o prefeito Caique por nos recepcionar e também ceder o ginásio de esportes aqui para fazermos esse primeiro festival aqui da terceira idade, que está sendo um sucesso. Segundo o secretário de esportes de Paranavaí, Rafael Octaviano, com o aumento da expectativa de vida, eventos como este são importantes para fomentar cada dia mais uma vida mais saudável e esportiva entre os idosos. É, sem dúvida. A gente sabe que existe um aumento da expectativa de vida, né? A cada ano que passa, aumenta mais a idade, né? As pessoas têm uma condição maior de prática de exercício físico com a idade. E cabe a nós, gestores públicos, garantir que essa expectativa de vida venha acompanhada também de uma qualidade de vida maior, de uma condição maior de participação em eventos. E por se tratar de esporte, eles se engajam bastante na questão competitiva.